Bem-vindos a mais um episódio de Simão Treino. Hoje vamos treinar perna, vamos começar com o posterior de coxa na cadeira flexora sentado, vamos passar por uma leg extension extensora de quadril e depois vamos para um agachamento livre. Pela primeira vez eu vou hoje fazer agachamento livre porque estou num deload e apetece-me fazer alguma coisa diferente e assim podemos discutir também algumas coisas e alguns fatores deste agachamento, quais as diferenças entre um agachamento mais focado em lúteo, mais focado para bodybuilding ou para powerlifting e é isso que vamos fazer hoje. Portanto, bora lá começar. Vamos aprender a ajustar esta cadeira, portanto o primeiro passo é alinhar o joelho aqui com o ponteiro amarelo da máquina, por isso vamos ajustar aqui esta cadeira, aqui vou estar mais ou menos no sítio certo, vamos puxar a máquina o mais para cima possível para ter este alongamento na nossa perna e provavelmente o pé para o meu pé deve estar um pouquinho mais aqui atrás, deixa ver, é exatamente mais ou menos a altura do meu tornozelo. A seguir vamos pôr isto bem contra as nossas pernas para estarem bem tensos e presos e vamos deixar aqui o nosso hamstring alongar, vamos sentir bem este alongamento sem começar aqui a fugir para a frente com o nosso rabo. O meu rabo tem que estar bem aqui para trás, coluna bem direita, que é para ter o hamstring bem alongado, depois disso pé para cima, que é para não ajudar tanto com os meus gêmeos, pé para cima e depois vou completamente lá atrás, posso fazer uma pequena pausa, hoje vou fazer uma coisa um pouquinho mais lenta, mais devagar, um tempo mais controlado e depois no set principal vou também incluir esta pausa, porque estou hoje numa máquina diferente, normalmente não estou nesta máquina. Portanto, aproveitar bem o meu range of motion lá em cima, aqui o stun, vir cá abaixo completamente, parar, e a única coisa que mexe é o meu joelho, vou tentar forçar aqui a minha bacia a ficar no sítio sem começar a fazer isto, sem começar a curvar a minha lombar. Para onde é que eu me tenho que empurrar? Aqui para me estabilizar. É para aqui, eu tenho que me empurrar para a frente, porque a máquina me está a fazer força para aqui, porque me vai puxar para este lado, ou seja, se eu não me vou estabilizar aqui para a frente ou aqui, a coisa que vai acontecer é que eu vou começar a escorregar para a frente, porque a máquina me está a puxar para ali, ok? Portanto, agora bem estabilizado, é só procurar o meu range of motion bem lá em cima, e começar a aquecer o M5. Bem direitinhos, estabilizar, empurrar-me contra a cadeira. Esta máquina é uma máquina muito boa, que tem um perfil de força espetacular, ou seja, ele está mesmo muito adaptado ao perfil de força do nosso posterior de coxa, é muito forte em cima, e alivia bastante a tensão em baixo, permitindo-me ter uma possibilidade de fazer uma pausa atrás, sem estar a abdicar do peso que conseguiria mexer na posição longa, ok? Isto é uma coisa bastante importante. Já aquecidos, vamos agora para o nosso set principal, ok? Descansar só um bocadinho, porque já sinto-me a mostrar um bocadinho on fire. Não se esqueçam, eu estou a fazer os menos aquecimentos porque não tenho um set tão pesado, ou seja, não preciso aquecer tão bem. Vou-me focar a fazer uma carga um pouquinho mais baixa, também um rep range um bocadinho mais alto, que é para também estandartizar a técnica. Vou utilizar uma técnica um bocadinho mais lenta, numa técnica tão swingada para trás, e depois relativamente lenta para cima. Vou fazer uma pausa cá atrás, depois controlar o peso para cima, sempre bem com o meu hamstring, forçando a minha lombar a estar bem no zíper. Vou baixar um peso agora para a minha segunda e última série, ok? E depois vamos aquecer os joelhos na extensora de quadril, para irmos fazer agachamento depois. Portanto, vamos passar para a cadeira extensora agora para a quadril, e sempre uma coisa importante aqui é alinhar o nosso joelho aqui com o ponteiro da máquina. Às vezes as pessoas põem a cadeira demasiado à frente, vai causar alguma tensão desnecessária no joelho, porque o ponteiro aqui amarelo está muito mais atrás do que a minha articulação do joelho. Estabilizar bem o corpo no banco, aqui. Fechar-me contra o banco, que é para a única articulação que mexer o meu joelho, e a minha bacia não andar aqui a mexer para cima. Porque aquilo que vai acontecer é que, como o peso nos vai estar a puxar para baixo, o nosso corpo vai para cima automaticamente. Aquilo que vai acontecer é que, se nós não nos agarrarmos, o peso vai ganhar e o nosso corpo não vai estar estável, vai subir, e não vamos conseguir trabalhar como devem ser os nossos quadríceps. É sempre importante saberem onde é que vocês têm que estabilizar na máquina, e porquê. Se a máquina me puxa para baixo e eu estou a ir para cima, eu tenho que fazer alguma força contrária a isto. Portanto, esta máquina também é relativamente levezinha, só tem 110 kg para fazer extensão. Estou a utilizar o stack todo, mas normalmente, como eu ainda utilizo um gym pin para utilizar peso extra, é ok, não vou estar a fazer demasiada carga, é só a carga que eu consigo fazer para o meu deal load. Vamos fazer agachamento, finalmente. É um exercício que eu já não faço há mais de um ano, mas como estou aqui no deal load, queria experimentar para perceber se há alguma coisa que possa acontecer no futuro. Vai ter muita técnica agora, portanto, não vou conseguir tirar o maior proveito das minhas pernas, mas este não é o meu objetivo durante esta semana, portanto, é ok. Vamos só falar de algumas coisas importantes, quando estamos a falar de agachamento. Agachamento mais para quadríceps, vai envolver mais flex. Querem trazer o joelho à frente da vossa ponta do pé, e se não tiverem mais mobilidade, querem arranjar alguma coisa que vos possa levar os calcanhares com estabilidade, que é para vocês terem uma grande flexão do joelho, ter o corpo aqui direito, high bar, e depois ir para cima com os vossos joelhos. Isto é aquilo que vamos procurar fazer hoje. Existem outras versões, agachamento mais para glúteo também, vocês vão ficar a ir mais para trás com o vosso glúteo, e também existe agachamento mais a powerlifter, um pouco mais pernas abertas, para ter mais vantagem, low bar, para a barra viajar menos aqui, depois vocês vão utilizar muito mais os vossos erecores neste tipo de agachamento. Hoje vamos fazer, tal como eu disse, um agachamento mais para crescer quadríceps. Claro que o peso é muito menor, porque vamos estar a tirar a vantagem toda dos outros músculos que normalmente trabalham no agachamento, tipo para powerlifting, ou tanto para glúteos. Isto são os erecores de costas, glúteos, tudo mais, adutores. Vamos procurar focar mesmo no quadríceps, procurando a maior flexão do joelho, sem tanto os outros movimentos dos outros músculos que estão a trabalhar no agachamento. Portanto, para todos vocês que têm vergonha de aprender um agachamento, eu já não faço agachamento há um ano e meio, fiz para aí nos meus primeiros seis meses de ginásio. Vou tentar hoje pela primeira vez, portanto, vou dar-vos as minhas figuras, as minhas dificuldades, para perceberem que é uma coisa realmente muito difícil de aprender. Quando vocês veem malta a fazer, realmente parece fácil, mas não é nada fácil. Vamos lá. Antes de mais, vocês querem ter as mãos bem apertadas aqui em cima, barra estável, ok? Só espero ter mobilidade para isto nos meus ombros. Estamos equilibrados? Nem sei. Eu tenho aqui nos meus pés, já para me dar mais elevação de calcanhar, o que é para conseguir garantir a minha máxima flexão de joelho. Este é o sítio onde quer ficar confortável, portanto, vou passar aqui algum tempo. Tchau, tchau, tchau. Como podem ver, sempre o corpo bem direitinho, chegando a baixo, puxar na vertical. Uma coisa que vocês devem prestar atenção quando estou a fazer este tipo de agachamento é garantir que vocês tenham o sistema cardiovascular pronto antes de irem para lá. Isto é um movimento que requer muito balanço. Muitas coisas, vocês vão estar a respirar muito pesado. Só se vocês vão para o 7, antes de recuperarem este sistema cardiovascular, muito provavelmente não vão tirar das vossas pernas aquilo que poderiam tirar. Mais uma vez lembro-vos, estou a treinar levezinho, de louse, experimentar coisas. Vocês não querem treinar exatamente assim, se querem que esteja no máximo muscular, mas para muitas pessoas, dava jeito. Tirar alguma carga, pôr alguma elevação de calcanhar, para tentar crescer com o adicep, e vir bem a tela abaixo, tentar manter bem o tronco direito, de se arredondar muito a lombar. Sempre, 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 direitinho até lá abaixo. Depois voltar a subir, a puxar o joelho, a puxar o joelho para a frente, a dar mesmo ali o uso ao quadricep, porque o quadricep tem que trabalhar nesta flexão do joelho. Se nós vamos para trás, estamos a tirar vantagem do quadricep, para pôr no glúteo, erector de costas e tudo mais. Vou fazer só mais um 7, só fiz dois, e estes dois foram muito levezinhos. Portanto, vamos fazer o último 7. Vamos fazer agora agachamento búlgaro, como nós não temos halteres pesados o suficiente, e as machinhas estão ocupadas, vamos utilizar esta leg press, que como não tem muita profundidade, vai acabar por simular um agachamento búlgaro para o glúteo. Vamos começar. Querem, para trabalhar mais o glúteo, ter o pé ligeiramente a 90 graus quando chegam em baixo? Portanto, deixem-me pôr menos peso agora aqui. Finalmente, vamos trabalhar abdominais, ok? Grupo muscular super importante, que vocês não trabalham muito para crescer. Se quiserem crescer os vossos abdominais, vocês têm que nos trabalhar num bom angel motion. Por isso é que temos aqui esta bola bozu, e por isso é que temos aqui esta estabilidade para os meus joelhos, que é para conseguir alongar bem esta musculatura abdominal com tensão, e depois contrair o abdominal com tensão. Portanto, aqui o que vamos fazer é o seguinte, vamos aqui para baixo estabilizar-nos, ok? Quanto mais para trás, mais difícil vai ser. Os meus joelhos vão fazer força aqui contra este pé, ok? E vamos aqui para cima, isto é suficiente. Portanto, vocês conseguem ver aqui, para baixo, alonga. Não deixe a cabeça tocar no chão, portanto, não façam isto para a vossa red angel motion acabar, não façam batota, que nem pôr a cabeça ligeiramente para cima para conseguirem alongar isto, e quando vão para a frente, não pensem em mandar uma caçada com a cabeça aqui para a frente, ok? Vocês querem pensar em ir ali, para o teto. Estou aqui. Respira. 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 Então, mais uma vez, este alongamento é importantíssimo, não fugam de lá. Trabalhem bem naquela parte difícil, e aqui, não andem a dar balanço. Eu aqui não tenho intenção nenhuma, estou relaxado, eu posso estar aqui, posso estar relaxado. Vocês querem mexer, a vossa parede abdominal, contrair e alongar. Ui. Depois disto, só falta o grupo muscular, que realmente toda a gente salta. Gêmeos. A coisa mais importante aqui nesta máquina de gêmeos é alongar bem o músculo, bom range of motion mais uma vez, não é o parque da malta, porque uma caralhada que eu faço, eu vejo, eu trabalho aqui, o meu posto trabalha mesmo ali, eu vejo a malta aqui todo o dia a fazer isto assim. Não estou a brincar, a malta passa aqui o dia só a fazer isto, ok? Aquele que a malta não percebe, é que o gêmeo não trabalha aqui com o cadrícia, porque o gêmeo trabalha com o meu tornozel, então vocês têm que esticar um pouquinho a perna, assim também tem conexão com o joelho, mas vamos falar do movimento principal, que é aqui, a esticar, bem, bem lá cima, e alongar, aqui bem, bem, bem abaixo. Este alongamento é muito importante, ok? Portanto, a partir daqui, pausa, passiva, aleija, vem para cima, ok? Depois disto, devagar, pausa lá abaixo, e vem lá cima, ok? Sempre assim. E assim acabamos mais um episódio em cima de treino, espero que tenham gostado, se gostaram, por favor, não se esqueçam de seguir no Instagram, deixem uns 5 estrelas no ginásio Extra Fit Bone, no Google, por favor, estamos a tentar chegar às 5 estrelas, se quiserem ser acompanhados por mim, passam no Instagram, simulam.pt para acompanhamento online, código MP, cima no MyProtein, depois descontem todos os artigos, já sabem o que é, beijinhos, abraço e bons treinos.